Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa e hoje é finalmente o dia que eu irei vacinar. Ah, merda! Olha ali! Pera, calma, Laysa. Calma. Respera. Ok, vamos começar do começo agora. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa e hoje finalmente é o dia que eu irei me vacinar. E eu vou tomar minha vacina pela faculdade, eu vou tomar a Moderna e eu tô muito ansiosa, tô feliz e agora eu vou sair de casa, vou pegar o ônibus, daí vou pra estação central, digamos assim, aqui de Yamanashi, que é Kofu, tá? É a estação de Kofu. Daí de Kofu eu vou pegar um outro ônibus até a estação de Tinduco e de lá eu vou pegar um trem ou um metro até a faculdade. Uma das coisas que eu teria que levar é esse papel aqui que eu imprimi pelo site da faculdade e aqui em cima, né, onde eu tô escondendo o envelope, tem as informações, enfim, informações da pessoa, no caso, as minhas informações, meu nome, endereço, data de nascimento, esse negócio assim. E aqui você responde algumas perguntinhas. Por exemplo, se você já tomou a primeira dose, se você tá com, sei lá, alguma dor, se você tem alguma doença, um negocinho, gente. Um monte de perguntinha aqui, daí você responde e entrega lá na hora. E além desse papel, eu tenho que levar uma... alguma coisa de identificação, algum documento de identificação. Pode ser a carteirinha de estudante, né, ou sei lá, seu Hokensho, que é a tua carteirinha de... de Hokken. Ai, não sei, gente. É Hokken, ou se você dirige seu Menkyoshou, que é o... carteira de motorista, alguma coisa que tenha a tua foto ali e que saibam que é você. Gente, já cheguei aqui na estação de coco, daí eu fui beber, eu fui tomar um cafezinho ali no Túlis Café. E agora eu tô aqui sentada esperando o ônibus, porque eu vou pegar o ônibus da 8h30 e agora são 8h20, 8h22, por aí. Daí eu comprei uma água no Family, que tem um Family aqui perto, aqui do lado. E um... onigiri. Comprei um onigiri também. Gente, cheguei no Shinjuku, agora eu vou pegar o melhor até a faculdade. Já me vacinei, vocês viram aqui, né? Espera, deixa eu levantar aqui de novo pra vocês verem. Me vacinei. Ai, gente, e agora tô indo pra estação novamente e vou voltar pra Shinjuku. Vou voltar pra Shinjuku, não. Vou ir até a estação de Shinjuku, né? Aquela grandana, a central ali. E vou almoçar alguma coisa, gente. Ai, tô muito feliz. Voltei, vim explicar agora um pouquinho de como foi o processo lá. Eu não consegui filmar dentro da faculdade, né? Até porque eu entrei e eu tive que entregar esse papel que eu vou mostrar agora pra vocês. É assim, ó, gente, o papel. Eu já tinha preenchido essa parte aqui, mas daí eu tive que escrever o meu número, digamos assim, é o meu número, aqui, e daí foi um processo, assim, eu entrei na faculdade, preenchi aqui rapidinho em cima, desci pro subsolo, porque eles estavam dando a vacina no subsolo, na parte do subsolo de um dos prédios da faculdade, ali no campus. E daí eu entreguei esse papel, entreguei um cartãozinho, assim, e entreguei, na real, o meu, a minha carteirinha de estudante, né? Tinha minha foto, minhas coisas lá, então eu entreguei esse, foi fácil, esse papel e a carteirinha de estudante. A mulher feia, é, checou, né? E daí eu fui, é, pra, eu fui conversar com o médico, ele me perguntou se tava tudo certo e tal, e daí ele tava com essa ficha aqui também, ele perguntou se eu não bebia nenhum remédio, se eu tava me sentindo bem, se eu não, se eu não tava com sintomas de dor de cabeça, mal-estar ou algo do tipo, e daí eu falei que não, que tava tudo bem. E daí depois eu fui, tipo, pra uma salinha da frente, digamos assim, e tomei a minha vacina. Minha vacina, eu acho que foi uma enfermeira que deu, pela roupa, assim, pareceu uma enfermeira, pelo menos. É, e daí eu tomei no braço esquerdo, ela falou, ah, pode ser esse braço aqui mesmo? E eu, ah, sim. É, normalmente eles dão a vacina, né, no braço que você não escreve, por exemplo, eu escrevo com a mão direita, então normalmente é no braço esquerdo. E daí sintomas, vamos lá. Então, gente, em relação a sintomas, tem gente que dá febre, dor de cabeça, mal-estar, entre outros sintomas, mas no meu caso só ficou doendo mesmo essa parte do braço aqui por um dia, no dia seguinte também ficou doendo, é, aonde a enfermeira colocou a vacina, né, mas foi só isso mesmo, não tive febre, não tive dor de cabeça, mal-estar, nada. E outra coisa, é, que vão me perguntar, eu já falei no comecinho do vídeo, mas vou falar novamente aqui. Eu tomei a Moderna pela faculdade, e aqui no Japão tá assim, ó, se você toma pela faculdade, né, pela universidade, ou pela empresa, ou seja, pelo trabalho, é, você toma a Moderna. E a Pfizer, eles só dão se você, é, se você toma pela cidade, porque vem, peraí, vou mostrar, vem, ai gente, tá estourando, mas, ó, vem tipo um envelope assim, gente, é, na tua cidade, onde tu mora, é, vem, vem envelope tipo assim, na tua cidade, na tua casa, né, é, explicando com papel, com um chiro, chiro, tipo, uns cupons, digamos assim, uns tickets, pra você tomar a vacina, e daí você pode fazer o, a reserva, digamos assim, na clínica, né, é, por telefone e online também. Eu não sei muito bem, é, sobre isso, porque, sobre tomar pela cidade, porque eu tomei pela faculdade, então, o meu processo foi muito mais rápido e fácil, na real, porque eles me mandaram e-mail, falando que ia ter a vacina, do dia tal até dia tal, e daí eu poderia escolher a data que eu quisesse. Eu peguei, entrei no site, é, escolhi o dia, né, e preenchi as minhas informações, meu nome, dado de nascimento, é, meu número escolar, né, meu número de aluno, aluna, e foi isso. E daí já tava feito, e eu apareci lá no dia com a ficha, né, o papel que eu mostrei, e a minha carteirinha de estudante, foi basicamente isso. Daí, a próxima dose vai ser daqui quase um mês, é, porque a vacina da Pfizer, você tem que dar um tempo de três semanas, de uma vacina pra outra, da primeira dose pra segunda. E da Moderna, da Moderna, que eu tomei, é uma, é uma, é um tempo de quase duas semanas, não, quase duas semanas não, desculpa, é, quase quatro semanas, se eu não me engano, era 28 dias, praticamente um mês, né, então, da primeira dose pra segunda dose, é um tempo de, é, um mês, né, quatro semanas. Então, daqui um mês, eu vou tomar minha segunda dose. Então, gente, foi isso do vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado, curte, comenta, se inscreve aqui embaixo, me sigam lá no Instagram, tá, é Liza Sayuri, é o mesmo do que aqui, o nome do meu canal, então vai lá me seguir no Instagram, tá, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, e, muah, até o próximo vídeo.